Bom dia, mais um ano aqui jogando, muito feliz mesmo de estar participando de novo do Rio de Janeiro. Olha esses atletas que estão convidados, que estão comigo no dia a dia. Muito feliz de estar participando de novo, espero comer pela espera, tirar a citrona e para a Alisson. Eu sempre falo de buscar experiências junto com esses atletas aqui, que se for parar para falar de cada um, vou ficar até a noite aqui. Pessoas que eu via pela televisão, que hoje em dia tem grande chance de jogar bolado, como foi o caso do Emmanuel, que disputou o circuito muito a duas etapas comigo. Mas eu estou bem feliz, bem ansioso para que esteja logo amanhã. E espero, não só eu, mas todos aqui, que façam um belo espetáculo para o público que estiver assistindo. Obrigado.